Pessoal, mil dias de guerra na Ucrânia, um ano do sequestro do Galaxy Leader no Iêmen, 25 marinheiros sequestrados ainda estão em poder da guerrilha Ruti no Iêmen. Esse é o nosso mundo de hoje, diversas empresas indo à falência, enfim, é um mundo bastante diferente daquele que a gente encontrou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia. Eu falei várias vezes aqui para vocês, a guerra da Ucrânia, a nova tomada de Constantinopla, vai mudar o mundo, tem gente que não acreditou e estão vendo o mundo mudar agora, diante dos nossos olhos. É, Isaac, o Xanfu é muito bom, eu só pego, assim, canais bons, viu, gente? Caras porretas mesmo, o Xanfu, ele dá o quadro do que está acontecendo, né? Dá o quadro do que está acontecendo. Assim, olha, gente, vocês não têm noção do mundo que vem por aí. Vocês não fazem a mínima ideia, nem eu. Nem eu.